está em Roraima. O estado foi o primeiro a ser visitado depois que ele assumiu o conselho da Amazônia esta semana. Em Boa Vista, o vice-presidente acompanhou os trabalhos da Operação Acolhida, que recebe imigrantes venezuelanos. A repórter Vanessa Casalino acompanha essa viagem. O vice-presidente Hamilton Mourão veio ver de perto as ações da Operação Acolhida em Roraima. A operação é a Força-Tarefa Logística Humanitária de Acolhimento de Imigrantes Venezuelanos que chegam ao Brasil. Iniciada em 2018, a operação já recebeu mais de 260 mil imigrantes do país vizinho. Ao lado do governador Antônio Denário, Mourão visitou um dos principais abrigos na capital Boa Vista. Este aqui é o Rondon 3, o maior abrigo da América Latina. 1.095 venezuelanos estão acolhidos aqui. O perfil é familiar. Eles recebem alimentação, aulas, tratamento médico. Este é um dos 11 abrigos que existem em Boa Vista e em todos eles o objetivo é o mesmo, tentar devolver dignidade a quem deixou tudo para trás para recomeçar num país estrangeiro. O vice-presidente caminhou pelas ruas e visitou uma das casas. Ouviu as palavras de uma venezuelana que leu uma carta emocionada. Outra fase da operação prevê o ordenamento da fronteira na chegada ao Brasil, onde os venezuelanos recebem documentação como CPF, RG e vacinas. Por fim, eles passam pela interiorização, quando seguem para se fixar em outras regiões do país. Isso é um trabalho extraordinário do Ministério da Defesa, em particular do Exército Brasileiro, que foi adquirindo experiência ao longo das missões internacionais que nós tivemos. Eu mesmo, no ano de 1996, quando estava em Angola, fui responsável por um abrigo dessa natureza. O nosso Exército colheu essas experiências e transformou-as em algo melhor. E o que a gente vê aqui é dignidade para essas pessoas que estão aqui. E hoje, em Pacaraima, o vice-presidente Hamilton Mourão visita as instalações do Posto de Fronteira, local onde é realizado o primeiro acolhimento dos venezuelanos que chegam ao Brasil. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, acompanha o vice-presidente nessa visita às instalações da Operação Acolhida. Obrigada. Obrigada. Obrigada.